Oi meus amores lindos do meu coração, bom antes de começar o vlog eu quero mostrar pra vocês alguns recebidos que eu escolhi lá da loja New Chic, inclusive vou deixar o link na descrição com o cupom desconto pra vocês, tem muita coisa legal e dessa vez eu vou mostrar três coisinhas pra vocês, primeiro eu vou começar com os de maquiagem, ignora minha cara de derrota porque eu estava, estou doente ainda, estou resfriada então, tô com muita dor de cabeça, sabe quando a cabeça fica pesada, mas enfim, mas eu tô muito animada pra usar então eu preciso testar, vou testar junto com vocês, recebi esse kit de pincéis, lembrando que também tem outras cores, esse daqui é pequenininho pra carregar em necessaire, olha, eu vou tirar todos, vou mostrar pra vocês, primeiro kitzinho, vem seis pincéis e cada um pra uma utilidade diferente, eu peguei nessa corzinha como vocês podem ver, ele é uma cor meio bege assim, mas com uma leve pitada de rosê, gostei muito, as cerdas são muito gostosas, muito macias, esse daqui pra sobrancelha eu vou usar agora e vou mostrando tudo pra vocês gente, e é perfeito pra carregar em necessaire na bolsa, ops, é maravilhoso, agora vamos abrir esse daqui que eu tô louca pra usar também e por último eu vou mostrar uma coisa bem legal que eu escolhi, perfeito pra acampamento, a gente que gosta de acampar, né, todo ano, em todo verão a gente tem que assume de acampar, é perfeito, é perfeito porque é um produto, mas duas utilidades, é muito legal, muito versátil, ele já é mais diferente, vou tirar todos os plastiquinhos, como vocês podem ver, todo o cuidado que a New Chic tem com os produtos, né, que eles enviam pra gente, então vamos lá, um por um, comparado com os outros, esses daqui são maiores, então eu vou mostrar pra vocês a comparação, ele é bem pequenininho esse daqui, ele é mais gordinho, o cabo dele, as cerdas eu achei parecida, tá, a única diferença é que essa cerda também tem mais volume, diferente dessa, bom, esse pra preencher a sobrancelha foi, gente, eu apaixonei porque, olha só, o cabo é madeira, eu amei, amei, então vem, esse daqui pra esfumar, esse daqui pra passar um pó, um blush, enfim, eu não sei se eu vou usar pra pó, talvez eu use para blush, ou então pra espalhar, escovinha pra sobrancelha, esse daqui é perfeito pra contorno, não, na verdade, é, esse daqui é perfeito pra contorno, e esse daqui é perfeito pra blush, ou também contorno, vai depender de como você gosta mais, sou a louca dos pincéis, mas assim, na caixa vem falando, ah, esse pincel é pra tal finalidade, mas eu acabo usando pra outras finalidades, porque eu me adaptei melhor, sabe, então tem pincéis aqui que é pra contorno, que eu acabo aderindo pra blush, porque eu me adaptei melhor assim, entendeu, então assim, se é na sua casa, as suas regras são seus pincéis, a regra é sua, você faz o que você quiser, entendeu, mas é muito bom ter pincéis, um pra cada utilidade, sabe, não ficar usando isso mesmo, que nem o meu kabuki pra base, eu não gosto de usar pra colocar pó, e eu conheço pessoas que usam kabuki pra base pra passar pó, eu já não gosto nem pra passar blush, eu acho que o de líquido é líquido, o de seco são secos, então tem esse daqui, ele é perfeito pra preencher batom, e eu tenho batom em paleta, perfeito, 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 tem esse daqui também pra aplicar, algo mais aqui no cantinho, tem esse daqui, ai, eu amei, ele também é bom pra passar batom, mas também dá pra você fazer ponta de luz, e tem esses dois, esse daqui eu já sei pra que eu vou usar, gente, eu sempre gosto de passar pó aqui nesses cantinhos, onde o pincel grande não chega, então esse daqui, como vocês estão vendo, é perfeito, bom, vou passar uma maquiagem, vou mostrar pra vocês, e ai vocês me falam o que vocês acharam, tá, dos pincéis, estou aqui, olha, ignoro o meu espelho, que tá sujo, na verdade eu nem vou prender meu cabelo, eu só vou pegar e fazer assim, lembrando que eu vou usar os dois pincéis, tanto o pequenininho que eu vou carregar pra viagem e pra bolsa, que é esse que vocês estão vendo, quanto os grandes, tá, mas eu vou dar preferência nos maiores, porque eu sei que eu vou usar com mais frequência, então antes eu só vou hidratar meu rosto, passar um serum, alguma coisa assim, e já vou, vim com os pincéis, bom, meu rosto tá hidratado, então sempre eu começo com a sobrancelha, vou usar essa minha paletinha aqui, e ela tem um primer muito bom pra sobrancelha, eu deveria ter penteado, eu vou testar os dois, tá, gente, pra ver se eu vejo alguma diferença, o pequenininho, como vocês estão vendo, ai ele é maravilhoso, por ele ser gordinho, sabe, é mais cheinho, as cerdas dele, e tem esse daqui mais fininho, sabe o que é legal, que esse daqui é perfeito pra quem gosta de colocar cílios, porque ele tem essa pontinha aqui, e é muito bom porque você pode dar aquela apertadinha pra colar, né, os cílios, enfim, vamos lá, esse não veio tão encurvado, inclinado, esse daqui já veio, tá, mas você pode fazer, a curvatória, existe essa palavra? agora, agora existe, verdade, 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 que os dois são muito parecidos, mas eu ainda preferi esse daqui, ó, pequenininho, não sei, acho que por ele ter mais volume, ficou melhor, não vou usar esse daqui como pra preencher a sobrancelha, ele é muito grande, esse daqui eu vou pra delimitar, vou usar pra delimitar, e esse daqui eu vou usar pra sobrancelha, porque tem uma grande diferença, se você for ver, ó, deixa eu ver se dá pra colocar aqui, tem uma grande diferença, esse daqui é maior, então vai ficar legal, então vamos aplicar aqui o produto, nossa, amei, é muito difícil, eu acho muito difícil, tá, pra mim, encontrar pincel pra, nossa, mas eu amei, pra preencher a sobrancelha, ele é muito gostoso, ele não é duro, é muito bom mesmo, nossa, amei, dá até vontade de entrar no site agora e comprar mais, só por precaução, vai que eu perco, né, esse daqui, eu amei, eu vou usar muito, de verdade, ele aplica super bem o produto, e ele não é duro, ele é macio, é mais gostoso, sabe, é mais gostoso tocar também, aplicar o produto, pra delimitar, eu vou usar esse daqui, que a princípio você pode usar ele tanto pra preencher a sobrancelha, mas eu não vou, porque ele é muito grande, então se eu colocasse aqui, ia dar, tipo, duas da minha sobrancelha, então eu vou delimitar com a minha, meu corretivo, é gostoso, também, porque ele é macio, o meu outro é duro, sabe, bem duro, um branco que eu uso sempre, só delimitar, vamos ver se ele espalha bem, sim, mas eu sempre venho com o dedo depois, é gostoso, gente, de verdade, só que assim, vai ser meu pincel pra viagem, né, sabe quando a gente tá saindo pra viagem, que quer enfiar tudo na bolsa, é sempre bom já deixar reservado uma bolsinha própria, só com maquiagem pra viagem, todo final de semana a gente, não é todo final de semana, mas muitos finais de semana a gente costuma sair, então eu acho muito útil, sabe, ter algo já reservado, separado, justamente só pra aquele motivo, entende? Engraçado que eu gostei mais desse, do que dessa marca aqui, e eu gostei mais desse, desse, do que desse. Esses dois aqui foram os que eu gostei, mas assim, preferi esse. Aqui tem uma língua de gato, ele é mais achatadinho, e eu vou aplicar com esse língua de gato. Vamos passar o corretivo aqui. Vamos aplicar, passei bem pouquinho mesmo. Ele é firme, tá, esse pincel? Ele é muito firme, então pra aplicar líquido, ele é muito bom. Gostei. Sendo bem sincera, as cerdas são muito sintéticas, diferente desse daqui, ó. Só que eu não achei esses daqui sintéticos, não, peraí, opaí. Ops, já molhei. É diferente, gente, é bem diferente. Mas eu gostei, ele é bom pra aplicar. Pra sombra, eu posso usar esse e esse. Mas eu acho que eu vou usar esse pra aplicar a sombra só pra testar. De um lado e do outro, tá? Essa paletinha aqui também é da New Chic, eu já mostrei no canal, e sempre tô usando, uso muito. Mas eu sempre uso as mesmas cores, sempre. Vou aplicar de um lado com esse, tá? Ele é bem firme também, assim, pra aplicar seco. É bom, mas não é tão bom assim. Vamos ver com esse, a diferença do de madeira. Ai, sabe que esse daqui é bem macio e as cerdas parecem ser mais natural, sabe? Não tão sintética. E eu gostei mais do outro. Eu acho que o outro aplicou melhor, vou usar o outro. Eu não sei, as cerdas são mais firmes. A outra é muito macio. Vamos ver esse daqui, então, pra esfumar, né? Que é o que eu usei. E aí a gente também pode esfumar com esse. Vou testar dos dois lados. Vou esfumar com esse. Gostei muito. Ele não é tão gorduchinho, mas assim, eu gostei. Vamos ver esse. Esse aqui é diferente, não sei. Ele é diferente, mas ao mesmo tempo ele é parecido. Só que tá um pouco molhado, né? Porque caiu aqui na pia. Vou tentar com aquele que não deu certo pra aplicar, que é diferente do outro, ele é mais achatado. Gostei. Assim, pincel é pincel, né, gente? Pra olhos, assim, não tem muita crítica, não. Eu gostei. Gostei muito. Gostei de verdade. Agora vamos passar a base e vamos ver com contornos os outros pincéis, tá? O único pincel que veio desse kit foi esse, pra aplicar base, que é o língua de gato. E nesse kit aqui, ó, nenhum considero bom pra aplicar. A não ser que eu use esse daqui como pincel pra base, mas eu não vou estragar, porque ele é maravilhoso pras outras áreas. Então vou usar esse daqui. Não gosto, gente, de verdade. Eu não tô acostumada com língua de gato pra aplicar. Eu vou vir com o meu mesmo, tá? Vou mudar mais uma chance, tá? Deixei o meu outro ali, que é um kabuki, que é bom. Assim, ó, pra cá, pra esses cantinhos, é maravilhoso. Super recomendo. Mas pra espalhar, enfim, não recomendo. Vamos de contorno. Esse daqui eu vou usar pra iluminar, beleza? Esse daqui eu vou usar pra contorno. Não veio um do pequeno pra contorno, então vou usar só esse mesmo. muito bom pra contorno. Vamos ver pra pó. O pequeno também não veio pra pó, então só veio o grandão. Eu vou usar pra pó, tá? É bom. Maravilhoso, na verdade. pra pó. Ele é muito bom porque ele espalha bem e espuma também. E as cerdas dele são cumpridas. Então eu gostei. Vamos ver pra blush? Então eu vou usar esse daqui, ó, nos cantinhos, assim, ó. Eu amo o pincelzinho assim, no caso, como esse. Maravilhoso. Gostei bastante. Vou usar esse daqui, que ele é inclinadinho assim. Eu gosto, tá bom? No outro não vem bem esse daqui, mas eu não vou usar como blush. Prefiro usar ele como iluminador, então pra aplicar pó nesse cantinho. É bom. Blush é blush. Pincel de blush inclinadinho assim, curvado. É bem parecido com os outros. Gostei. Investe nesse daqui, tá? Se vocês forem comprar. Porque eu acho que vocês vão usar mais. Porque esse daqui, apesar de não ser o meu favorito, dá pra usar de boa, tá? Dá pra usar de boa. É normal. Eu já peguei cara e pincel da Real Techniques, igual esse daqui, que quebrou no terceiro dia de uso. Geralmente esses assim, sabe, são muito bons. Porque tá bom de blush, porque esse blush é muito claro. Talvez na câmera fique escuro, mas pessoalmente é muito claro. Vamos usar o de iluminador. Eu vou usar esse daqui. Maravilhoso. É o que eu falei, eles são firmes. Esses pincéis aqui são firmes, as cerdas. Os outros são mais macios. Então depende. Se você gosta de pincel firme, você vai gostar desse. Porque tem gosto pra tudo, né? Se você gosta mais de pincel macio, você vai gostar do outro. Mas eu acho que é bom ter os dois. Tanto macio quanto firme. Eu não vou usar pincel pra batom, enfim. Porque nos dois vem. Porque eu não tô afim mesmo, tá? Não sou muito de usar. Mas pra iluminador fazer ponto de luz, aqui, ele é perfeito. Porque esse daqui é firme. Então assim, deixa o ponto bem bonito e bem iluminado. Ó. Esse pincel aqui fica no meu banheiro. O pequeno fica na nécessaire. Porque é o que eu vou usar com mais frequência são esses daqui. Nossa, eu gostei muito. Muito, muito, muito. De verdade. Bom, então a maquiagem ficou assim, como vocês percebem. Bem clarinha. Bem natural do dia a dia. Eu gostei muito. É o que eu falei. Os pincéis nessa cor mais madeira vai ficar no meu banheiro. Porque eu vou usar com mais frequência, com certeza. E esse por ser mais pequenininho também tem o seu valor. Eu vou deixar na nécessaire quando eu quiser sair. Deixar no carro, enfim. É sempre bom ter. De 0 a 10 eu dou 7 pra esse. E eu dou 8.9 pra esse daqui. Porque eu gostei bastante. Eu vou usar muito. Vocês vão ver bastante. Os pincéis são esses. Eu gostei muito. Agora eu quero mostrar uma coisa bem legal e diferente que eu fiquei. Duas coisas que eu amo. Que são luz e ventilador. Eu acho que vocês já perceberam que eu gosto muito de ventilador. Eu gosto muito de luz. Como assim luz, Daiane? Vem comigo que eu vou mostrar. A gente achou que tem muita coisa legal. Muita coisa bacana. E o que eu achei de interessante que eu já abri. que eu não consegui esperar, né? Foi essa lanterna. E ela não é uma lanterna qualquer, gente. Você pode carregar ela. E você pode ainda. Sabe naqueles dias quentes de verão? Que você tá acampando. Ou enfim, faltou energia em casa. Não tem como você ligar o ventilador. Pois é. Tem ventilador nessa lanterna. Vou mostrar pra vocês. Eu também fiquei admirada. Quanto é legal. Vem o carregador. O carregador eu tirei, tá? Porque eu já carreguei. Mas ele vem um carregadorzinho aqui, olha. Nesse lado aqui, o carregador. Você carrega a sua lanterna. Vou primeiro ligar o ventilador. Olha que delícia. Você pode passar essa maquiagem até usar esse daqui, olha. Aí você desliga aqui. Carrega. Assim. O ventilador, ele abre. Parece um satélite. Não parece um satélite? E você abre desse jeito pra você clarear. Tcharam! Virou uma lanterna. Gente, eu tô apaixonada. Eu amei. Bom, vocês não conseguem enxergar nada, como vocês percebem, né? Aí. Então vamos clarear. Gente, e clareia mesmo. Olha só. Clareia mesmo. Parece até uma luz de LED. Gostei, você pode clarear. E, ó. A luz fica mais fraquinha quando você liga o ventilador, né? E aí pronto. Aí você decide o que você quer usar. Particularmente, achei muito interessante. E clareia mesmo, gente. Ah, e tem a pilha também, ó. Uma coisa legal que eu não mostrei, vou mostrar agora, mas tem que ser no claro pra você poder ver. É que, tipo, se você não tem o carregador, não se preocupa. Ele tem carregador solar. Só deixa exposto assim no sol que vai carregar pra você. É muito legal, vou mostrar. Isso daqui, ó, é um carregador solar, uma placa solar que você pode carregar, deixar assim na luz do dia. Dá pra carregar de boa. Mas o que eu mais gostei é o ventilador. Hum, eu amei. Agora me fala o que vocês acharam dessas comprinhas maravilhosas da loja New Chic. Bom, se você gostou, lembre-se que tem um cupom de desconto aqui embaixo pra você, tá bom? Vou deixar o link da loja também aqui embaixo. Fica aí com o vídeo que tá muito legal. Oi, meus amores lindos do meu coração. Gente, boa noite. Vou mostrar um pouquinho da minha noite pra vocês. O Riker tá dormindo. A Giovanna não quer dormir ainda. São 11h46 agora. Eu vou colocar a cobertura do bolo. Vou mostrar pra vocês como ficou, né? E que pena. É uma pena as meninas não poderem comer o bolo. Mas elas comeram o macarrão que eu fiz. Jantaram aqui também. Eu fiz esse bolo maravilhoso de cenoura que eu amo. Gente, ó, modéstia a parte. Mas o meu bolo de cenoura é bom demais. Eu vou tirar ele e utilizar essa espátula aqui de silicone. Porque ela é melhor. Mas ele vai sair com facilidade. Ele tá bem bonito, gente, esse bolo. Aí eu vou colocar aqui dentro, ó. Faz muito tempo que eu não gravo uma rotina pra vocês noturna. É bem diferente quando o Rick não está, né? Ele não trabalha sempre à noite, mas quando ele vai pra mim eu acho muito diferente. Falta ter grudado de novo. Não, que lindo, mãe, que ficou. É? Uhum. Não soltou na hora? Não. Nossa, ele tá muito lindo, ó. Gente, eu tô muito orgulhosa de mim. É, tem que saber. Parece um bolo de aniversário, hein? É. Aí eu vou colocar, ó, a cobertura de chocolate, porque é um famoso bolo de chocolate. Eu tô muito bolo. Ah, eu adoro. É meu bolo favorito, mãe. Eu posso comer esse bolo todos os dias. De tão bom que é. Só não faço sempre porque vocês sabem, né? vocês sabem, vai muito açúcar nesse bolo. São dois copos, se eu não me engano. Mas, gente, ele é meu favorito. Ele não precisa ficar lindo assim, sabe? Cheio de brigadeiro, ele tá bem gelado. E vão jogar quente, dizem, né? Como algumas pessoas falam, mas tanto faz. E aí eu ainda tenho que colocar as roupas pra secar, que tá na máquina, que eu esqueci. mas também a gente limpou o carro. Colocamos car seat lá. Então, ó. Tá tudo bem. E eu vou gravar, como o Rick vai trabalhar a noite hoje e amanhã, eu vou gravar hoje e amanhã. A rotina noturna. Só que amanhã eu vou começar mais cedo, tá? Porque como minhas amigas estavam aqui, não deu, gente. É diferente. Quando tem amigas aqui, as meninas ficaram dançando. No caso, só quem ficou dançando? A Helena. Que vai se mudar. Mas ele ficou muito bonito, de verdade. Olha só isso. Eita! Eu esqueci de passar um recheio aqui, peraí. Agora sim, peguei uma colher. Passei aqui no cantinho, mas enfim, vou repartilhar agora. Já já vou colocar as roupas pra secar e vou mostrar pra vocês também, que eu tenho que tomar banho, cuidar do meu rosto. Vou partir ele. que delícia. Agora vou pegar aqui um pratinho. Olha o Gigi, que tá louca pra comer, né Giovana? Olha que delícia. Hum, dá pra ela. Bem tarde. Hoje a Giovana tá dormindo um pouco tarde, ela geralmente dorme um pouco mais cedo. Tá gostoso isso? Mãe, dê-me um favor. Tá. Homem pra depois, ó, você vai tomar um banho e vai dormir, tá? Tá. Tá bom? Tá bom. Fala tá bom, mamãezinha. Tá bom, mamãezinha. Ó, mas tem que colocar o celular assim pra não cair aqui o bolo, tá? Não, não aqui, senão vai cair. E tá muito gostoso, de verdade. Quanta hora. O melhor. Ok, meu love you. Ok, I love you. Have a great night. Have a great night. Uh-huh, and I bought the T-Rex with the pink stuff, the ones you like. Ok, my love, I'm gonna take shower and read the book because I want to read. Eu e o Rick, a gente é muito besta, gente. Sabe o que eu vou fazer agora? Colocar as roupas pra bater. O que bater, o que é secar. Tava falando com ele no telefone. A mamãe vai colocar a roupa pra secar e vamos tomar um banho com a mamãe, tá bom? aqui nesse banheiro, tá? Nesse banheiro aqui, tá bom? Tá bom. Então eu vou colocar aqui, gente. Pera aí. Aqui o Rick, ele vai chegar só amanhã de manhã. Oito horas da manhã. Ele saiu de casa, era seis e pouca. Começou a trabalhar praticamente umas seis e cinquenta. E vai fazer xixi. Ops. Vai fazer xixi não. Eu que vou. E ele vai trabalhar, ele vai chegar em casa bem. Ai, peraí, calma aí. Enfim, a gente estava falando que ele vai chegar só amanhã. Eu vou já preparar aqui as minhas coisas pra tomar um banho. A Javana vai tomar comigo, porque não tomou banho hoje, né? Só o B-Brack que tomou dois. Mas é porque também ele usa fralda. Então, tipo assim, se ele faz cocô, vocês sabem como que é com o bebê com fralda, né? O barulho. O Riker, será que ele bateu a cabeça? Calma aí. Quando o Rick trabalha à noite, tudo muda. Tipo assim, a hora do sono das crianças mudam. Também recebi visita hoje em casa, né? Como eu falei pra vocês, quando o Rick tá trabalhando durante o dia, não é que ele não gosta de receber ninguém aqui. Quando ele trabalha durante o dia, ele quer descansar à noite. Descansar muito. Tipo, chegar em casa, tomar banho, jantar e dormir. Então, não é que ele não gosta que as pessoas vêm aqui, tanto é que meu marido ama. Ele que pede pra eu convidar os meninaites, os irmãos da igreja, da igreja, sabe? Ele que pede os vizinhos pra me jantar aqui. Mas aí ele falou assim, já que eu vou trabalhar à noite, eu sei que você é uma pessoa muito social, porque eu sou social, gente. A casa dos meus pais era cheia de gente. Ele falou, chama as suas amigas pra vir aqui ficar à noite com você, assistir um filme, depois elas vão pra casa. E aí eu chamei as meninas pra vir. A Helena, como ela vai embora, tô bem triste, tá embora no sábado. Na verdade, ela vai pra Nova York domingo, mas ela vai ter que ir pra casa da coordenadora, eu acho que de au pair, no sábado, então não vou ver ela. Amanhã eu vou, quinta-feira de manhã eu tô indo pra Minneapolis, então não vou ver mais ela, né? Só Deus sabe quando a gente vai se ver de novo. E ela é muito especial, porque ela, quando eu tô perto dela, parece que eu tô perto da Lia. É muito estranha essa sensação, sabe? Eu não sei, gente, é muito estranho, mas foi bem legal hoje. Eu convidei as meninas pra vir comer um bolo. Se vocês assistiram o vlog anterior, gente, o bolo demorou. Mas também a gente ficou conversando, enrolando e conversando e limpando o carro, isso e aquilo. Aí a Dai e a Vitória foram no posto, a gente gasolina abasteceu o carro, então a gente acabou, tudo acabou cooperando pra não comerem o bolo, mas eu guardei, tem, sobrou bastante, o Rick tá ansioso pra comer que eu tava falando com ele na ligação, sempre que antes do telefone, do que ele tá no hospital, né, ele trabalha lá na UTI, essas coisas, então, tipo assim, ele tava no hospital e quando ele fica entediado ele me liga, eu mando uma mensagem antes de conversa. E aí ele perguntou o que eu ia fazer hoje, porque eu falei, ah, não tô com sono, vou gravar uma rotina noturna, que eu não tô com um pingo de sono, eu tô cansada, meu corpo tá cansado, vai dar onde dormir. Então eu tô louca pra ler livro, aí eu perguntei o que ele tá fazendo. Ele falou que tava comendo, aí o telefone tocou, ele teve que ir, né, o sinal tocou. Mas aí ele me ligou depois de novo, que foi o momento que eu gravei um pouquinho pra vocês. E, ah, deixa eu falar, eu comprei o jogo de edredom da Gigi, vou falar baixo, porque ela não entende, mas assim, eu comprei do dinossauro, Rex, Rex, Rex. Vou falar como o brasileiro fala, Rex. Dinossauro Rex. E ela amou, ela que escolheu, eu ia querer outro, sabe, mas ela falou, não, mamãe, eu quero esse. Aí eu comprei umas louisinhas que tem dinossauro também, que é tipo uma bajuzinha que você coloca no teto, tem quase estrelinhas que eu tenho aqui que eu vou mostrar. Igualzinho, ó. Só que cheio de dinossauro. Aí eu comprei, ela vai amar. Ela vai amar. Às vezes a filhinha está ligada, né? Eu vou fechar aqui, abaixar, porque como eu estou no bairro, então eu vou ir com a porta aberta, né? Aí os vizinhos vão passando, vai passando no carro, vai me ver pra lá, Porque, tem reflexo, né, dá pra ver. Agora vamos colocar as coisas pra secar. Eu nem lavei as roupinhas da Lucy. Mas também tá muito cedo pra lavar, eu só queria fazer isso agora, sabe por quê? A minha mãe tá aqui, né? Minha mãe tá sendo, assim, uma benção de Deus na minha vida, sempre foi. Mas agora, tá sendo mais ainda, porque, veja, eu fiquei anos longe dos meus pais, né? Então, longe de ajuda, assim, de familiares, de familiares de sangue, né? E aí, agora que ela tá aqui, gente, até o jeito que minha mãe toma minha roupa, é perfeito, sabe? Tudo que ela faz é incrível. Então, tipo assim, eu, olha, achei. Então, ela ia me ajudar. Na verdade, eu só ia lavar as roupinhas, a máquina ia lavar, no caso, secar. Só ia botar porque eu não passo, não precisa passar. Porque a roupa da máquina sai muito quente, então não sai amarrotada, sabe? A não ser que seja um tecido muito sensível. Aí sim, mas eu nunca passo também. Estende pronto, eu dobro e pronto. eu já fui muito de passar roupas, porque eu gostei muito. Hoje em dia, eu não tenho mais paciência. Pois é, o que eu falo pra vocês, gente, a Dayane é um ser que muda tanto, mas tanto, que hoje eu já gosto de uma coisa, mas eu já não gosto mais. E me joguei mais. Olha o tanto de lixo ali que tem pra jogar. Na verdade, é mais tipo papelão, essas coisas, então acumula, fica tipo volumoso. Tava falando também com a Daniele no telefone, que ela tá vindo, né? Ai, tá aqui, ó, as calcinhas que eu comprei na Target. Mas já tá tudo tão cheiroso. E aí, gente, eu vou lavar, acho que amanhã, se der tempo, porque eu já vou fazer as malas também pra ir pra casa da Raquel. Tenho que fazer brigadeiro pra levar. Então amanhã, eu vou mostrar tudo pra vocês. Os brigadeiros, tudo, eu fazendo. Eu vou gravar um vídeo diário, um vídeo do dia e um vídeo da noite, porque como o Rick não vai estar em casa, ai, eu não gosto quando ele vai trabalhar à noite, porque é muito ruim não dormir com ele. É muito estranha a sensação, sabe? Tô lavando também a roupa que eu lavei, no caso. O Rick me sujou hoje na explosão que ele fez, né? E aí, eu vou ler meu livrinho, dar um banho na glicota, fazer essa menina dormir. Na verdade, eu não preciso fazer ela dormir. Ela vai pra cama dela e ela dorme. Ela tá super animada pra dormir na cama, na gigante dela. Só que será que ela vai dormir porque ela viu os negócios, mas eu não sei se ela vai dormir. Ela ficou empolgada, ficou feliz. Ela falou que quer, que quer, mas vai que chega na hora e ela não quer. Não sei. Mas é tudo fase de adaptação. O começo vai ser difícil mesmo, né? Eles são cão e gato. É igual eu e minha irmã Daniela. Brinam, brincam, mas vivem um separado do outro. Brinca de esconde-esconde, daqui a pouco tá reclamando, o Baby Riker tá atrapalhando, enfim. Brinam, mas se amam. Então, qualquer coisa, fala assim, vocês dois vão dormir juntos. Aí qualquer coisa, eu coloco o Ryker pra dormir com ela de vez em quando. Porque aí eu acho que ela vai ficar bem contente. Mas o problema é que, tipo assim, às vezes a Giovana quer o espaço dela. Eu já percebi isso. Então, ela é muito independente, gente. É incrível como a Giovana tem a independência dela. Ela é totalmente diferente do Ryker. Ele é muito bebezão da mamãe. Ela já é muito independente, sempre foi. Tá vendo só como que as crianças têm personalidade, hein? Diferente. A Giovana sempre foi muito independente, desde pequena. o Ryker não. Ele é um pouquinho também, vai. Ele é. Quando ele gosta de comer sozinho, gosta de pegar as coisas sozinho, gosta quando eu fico mostrando demais assim, ele quer segurar, ele quer ver, ele quer tentar colocar o próprio sapato já com 19 meses. É incrível. Eu falei pro Rick, ele perguntou o que eu comprei no Amazon, né? Porque ele queria saber pra ele também escolher, mas eu falei, Rick, a Giovana que escolheu, já comprei, não tinha nem como eu escolher porque ela não queria. Ela que falou que queria o do dinossauro Rex, rosa. Então, pra motivar ela a dormir sozinha, eu comprei esse. Aí eu falei, ai, tô animado pra ver, só isso. Então, gente, vou lá tomar um banhinho, tá? Desligar aqui a luz. Procurar minha roupa de dormir. Deixa eu ver. Eu relaxo, ó, tô com o barrigão aqui fora, ó. Barrigão. Já tomei as vitaminas de pré-natal, de tarde. Tá. que eu gosto, sabe, dessa vibe de camisetão, ó. Vou usar esse camisetão, tá bem escuro aqui. Vou trocar essa bateria agora, que tá descarregando. Vou pegar... pra carregar, gente. Minha mãe tá aqui, ó. Oi. Vou tomar banho, tá, mãe? Tá, mas eu já vou botar meu celular pra carregar também. Vou usar dormir. Esperar o meu sono, chegar um pouco. Hã? Esperar chegar o sono. Tá desfocando. Porque eu comi e aí teria o sono, né? Nossa, demais. Eu tô com pingo. Engraçado que hoje eu não tô com sono. Mas se fosse ontem, eu estaria bebinha de sono. Então, gente, eu vou tirar minha maquiagem. É assim mesmo, mãe. A roupa tá secando. Assim que secar, eu vou pegar, não sei se eu dobro, acho que eu não vou dobrar não. Porque aí já é demais, né? Sabe quando você... Eu fiquei muito tempo em pé hoje. Porque eu tava... Tive que sair, né? Mas também, na verdade, ia por causa do carro. Limpar carro. Leva horas. A gente gasta horas limpando. Meu pé tá tão cansado e eu já sinto que a barriga, ela tá começando a ficar pesada. Não pelo tamanho do bebê, né? Mas sim pelo tamanho de tudo. Do bebê, do útero, de tudo. Da bolsa, do líquido. Tô sentindo esse peso já. E eu já tô começando a cansar. Antes a Daniela falava Daiane, como você não se sente cansada? Agora eu tô me sentindo, gente. Agora eu me sinto mais cansada. A comparação de antes. Semana que vem eu vou na Goodwill. Fazer uns vídeos pro Instagram. Ó, tá vendo? Eu amo. Eu só uso do rosa. Eu comprei mais naquele dia. E algodão. É um algodão mais barato que tiver. E aí eu vou levar meu rosto no banho. Vou colocar essa roupa aqui pra dormir. Líndia. Ó, bem confortável. Que também foi comprada na Goodwill. Todas as minhas roupas, essa blusinha que eu tô usando, a calça que eu tô usando, foi comprada. Aquela blusinha que eu tava usando também. Tudo foi lá. Gente, a maioria das minhas roupas é comprada em brechó. Porque eu gosto. Eu sempre gostei, sabe? Até mesmo quando eu morava no Brasil, eu ia em brechó. Só que tem uma grande diferença. Dos brechó do Brasil pros brechó daqui. Aqui é mais barato. Tem muita variedade. Tem de tudo. Tanto novos, usados. Seminovos. Enfim, tem de tudo. Tudo que vocês podem imaginar tem nos brechó daqui. Então eu já percebi que é uma cultura muito grande dos americanos ir em thrift store. Que é bazar de segunda mão. Ou loja de antiguidade. Que também é um bazar. Que é um brechó, né? Porque coisas antigas que já foram usadas. No geral, é brechó. Eu gosto muito. Tem muita coisa relíquia que a gente encontra lá que vale tanto a pena. Tanta pena. Porque eu tô com saudade. Tô com saudade da Bela. Sempre que eu penso em bazar, boutique, me lembra ela. Porque a gente é as caça aos tesouros no brechó. Você sabe a minha amiga Bela? Assista aí meus vídeos. Se você tá chegando hoje. É uma amiga muito especial. Eu tenho um carinho muito grande. Saudade de tantos amigos que apareceram na minha vida. Do Marcos, do Marcos, da Anarquia. Eles são tão mega especiais. Amam tanto eles. Tenho tanta saudade. Tanta. Mas é isso, gente. Agora eu vou tomar um banho. Convenci a garota agora a tomar banho junto comigo. Porque não tem que querer, né? Mas ela vai fazer o draminha dela. Que não, depois, depois. E aí eu vou ler meu livro. Que eu tô lendo três livros. É A Vida Invisível, de Ed Lauro. Tô lendo It, A Coisa. Bem legal. Eu gosto de terror. Na verdade, eu gosto muito desse autor, né? Escritor. E também tô lendo Narnia. Mas eu acho que agora eu vou ler Narnia. Porque como eu tô sozinha em casa, se eu ler It, eu vou ficar com medo. Eu sei. Não tenho medo de ler livros de terror. Mas quando eu tô sozinha, eu fico. Sei lá, meu psicológico, ele trabalha diferente. É isso. Acabei de sair do banho, já vou na Thaline agora. Ela também já tá toda pronta. Só vou desligar a água. Vai que acabou de acordar. Na hora que eu tava saindo, minha mãe vai pegar a garrafa de água dele. Pra dar um pouco de água, que eu acho que ele tá com sede. Ele acorda assim, chorando. Ou, é, dentinhos. Aí tem que dar a Thaline lá, se não parar de chugar. Mas eu sempre espero um pouquinho pra ver se realmente é os dentinhos, né? A gente sempre sabe quando é. Ou a sede. No caso, eu acho que vai ser sede. Vamos ver. Vamos esperar. É necessário abrir mão. Eu queria passar meu óleo, que eu uso na gestação, mas isso não dá, né? Porque senão ele vai continuar chorando e eu não quero deixar ele chorando. Agora a Giovana tá aqui. Vamos, Giovana, colocar a roupa? Tem. Oh, meu Jesus. Eu já tô indo, já tô indo. Vou colocar a roupa da Gigi. Não tinha na garrafa, né? Não tinha, né? Não. Ei, Gigi. Gente, deixa eu atualizar vocês. Ele não parava de chorar, mas não era dos dentes. Eu acho que era, tipo, agoniado, alguma coisa assim. Com muita sede. Ó. Pode também ter sido dos dentes, né? Porque de tarde ele choveu muito. E era dos dentes, né? Porque ele tava babando e coçando. Só que ele não tava fazendo isso. Quando eu sei que o Riker tava assim, ó. Mordendo e coçando a boca. A parte de dentro, enfim, fora. Eu sei que é os dentes. Porque a Giovana ficava do mesmo jeito. E era os dentes. E ele também, então, é os dentes. Mas agora ele não tava. Então eu acredito que é sono, cansaço, tudo misto, sabe? São uma e meia. A Giovana tá aqui quase dormindo. Leu um pouquinho, porque eu já tô cochilando, sabia? Tava fazendo ele dormir. Eu também já tava assim, ó. Então eu vou ler um pouquinho de Narnia. Porque já vai fazer o quê? Um dia e meio que eu não leio. Porque eu tô lendo muito It. E que o problema do It... É um livro muito bom, tá? Mas o problema é que eu tô presa em capítulos. Tipo assim, os capítulos são muito longos. Teve um que eu fiquei três horas. Era três horas pra finalizar. Então eu fiquei dias. Tentando me avisar porque eu parava, ia fazer meus deveres, né? De casa, de mãe. E aí, esse capítulo que eu tô... Deixa eu mostrar pra vocês. Ele... Eu sei que ele é... Longo também. Ele é longo. Ele tá faltando uma hora e quinze minutos pra finalizar. Tô em 16% do livro. E... Acho que eu vou ler um pouquinho dele. Ai, não vou ler agora não. Porque eu vou ficar com medo. Então eu não vou ler. Eu tô sozinha. Quando o Rick tá em casa eu não tenho medo. Eu tô com minha mãe, mas é diferente, sabe? No meu quarto só tá eu e as crianças. Então eu vou ler um pouquinho do Narnia. Eu aparei no capítulo 13 de Narnia. Magia Profunda na Aurora do Tempo. Vou ler. E vou ficar lendo um pouco até eu dormir. Aí se eu durmo, quando eu estiver lendo, é bem... Muito difícil eu dormir com o Kindle na mão. É mais fácil eu dormir com o livro assim, ó. Sabe o livro físico? Com o Kindle, não. Mas eu vou finalizar o vídeo amanhã de manhã. Como vocês sempre sabem. Eu começo geralmente à noite, né? Minha rotina noturna e finalizo na manhã. Pra já começar um outro vlog pra vocês. Porque essa semana eu pretendo gravar vlog. Não todos os dias. Porque eu não gravei nem antes de ontem. No caso, dois dias que eu não gravei. Então, tipo assim, não é todos os dias que eu gravo. É quando me dá vontade. Se eu tiver com vontade, eu vou gravar. Se eu não tiver, nem me insista. Que eu não vou. E é isso, gente. Então, bora mimir um pouco. Mimir não, viu? Como eu tô com sono. É... Ler e depois dormir. Bom dia. O meu estado. As crianças levantaram, era... O pai que levantou nove e vinte. Nove e meia. Não lembro. A Giovanna levantou nove horas em ponto. E eu acordei um pouco mais cedo. Porque eu fui ler livros. Ai, tem que terminar. Olha, enquanto eu não termino um livro, um capítulo. Eu fico, tipo, tininha. Fico. Tem que terminar. Eu vi que chegou, era oito e... Era oito horas. Tomou banho e dormiu oito e meia. Agora ele só vai acordar à tarde. Eu vou... Lavar meu rosto. Escovar meus dentes. Passar meu hidratante facial. Finalizar o vídeo. O Raik chorou um pouco. Eu não sei se era o cintinho, gente. Mas a minha leve intuição de mãe diz que sim. Apesar dele não coçar a gengiva. E babar. Mas eu sinto que... Era. Mas assim, não foi um choro de muita dor. Que nem quando ele chora com muita dor. O que que eu dou? Tá ele não. Porque eu vejo que ele tá chorando de dor de se consar. E gemer, sabe? Ele não tava assim. Ele chorava. Tava a dormir. E nisso eu acordava, né? Então eu acordei durante a noite. Eu li um pouco de livro. Fui dormir duas e poucas da manhã. Na verdade, eu nem li um pouco de livro. Eu só fiquei passando assim, ó. As páginas pra ver quantos capítulos faltavam. De Nárnia. Eu nem li. Tá? Se eu falar pra vocês que li, eu não li. Porque eu não tava prestando atenção em nada. É... Ai, o Rick tá lá. Tá chamando o Rick Daddy, ó. Enfim, gente. Hoje é noite. Eu vou mostrar de novo a minha rotina noturna. Não sei como que vai ser, porque... Todas as noites é diferente pra uma da outra. Todas as noites. Hoje acontece isso, amanhã acontece aquilo. Por mais que a gente tenha uma rotina, acaba sendo diferente. Principalmente na fase quando o seu filho ou sua filha tá dando dentinhos. Então, toda noite é uma caixinha de surpresa. Uma surpresinha. É isso. Vou lavar meu rosto. Aí eu vou finalizar o vídeo. Mas antes eu vou... Gente, eu vou pentear meu cabelo, que eu não pentei ontem à noite. E eu costumo pentear e dormir com a minha toquinha. Eu coloquei na gaveta de cima e eu achava que tava na gaveta de baixo. Aí eu fiquei com preguiça de procurar, sabe? A Giovana acabou pulando pra mim na cama. Mãe, o que você tá fazendo? Tô escovando meu cabelo? Tô escovando, ó. A Giovana, quando ela vê que eu vi que não tá, ela se sentiu no direito de dormir comigo. Gente, foi muito bom, sabe? À noite, eu não fiquei com medo não. Mãe, eu vou dormir mais tarde? Uhum. Sim? Sim. Você vai pegar, Gigi? Tudo bem, Gigi. Lembra que eu comprei um negócio pra G ontem da cama? Gente, só vai chegar daqui um mês. Um vai chegar amanhã, mas o outro vai chegar só daqui um mês. Eu não vou mostrar pra ela sem que abrir, porque eu vou esperar, né? Porque sabe como que é a Giovana. Ai, tá comendo vocês. Então, aqui, ó, comendo. Eu não vou passar nem no sabonete, porque ontem à noite eu usei isso daqui, ó. E é maravilhoso. Então, quando eu acordo, eu só, tipo, troco um pouco de água. Então, acho que não precisa passar sabonete, porque não tem nada, né? Meu rosto tá limpo porque eu lavei ontem à noite antes de dormir. É, mas eu vou passar um negocinho aqui. E eu tô precisando muito de creme. Eu não tinha nenhum creme, assim, sabe? Pro rosto. Bom, gente, é isso. Vou finalizar o vídeo. Foi minha rotina noturna. Eu acho que o vlog tá bem curtinho, mas... É isso, rotina noturna. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de avaliar com aquele joinha que eu fiz, porque eu amo. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você gostou, me acompanhe nas redes sociais. Principalmente no Instagram e nas outras. Tá linkadinho na descrição do vídeo também. Se você é novo, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra sempre receber as notificações. Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus e tchau.